Olá amigos do YouTube, gostei para vocês mais um vídeo de Subway Surfers, dessa vez é sobre um evento que me chamou muita atenção e eu quis trazer um vídeo para vocês que é a Teleporter, ela está gratuita por 24 horas sempre nas quartas-feiras acontece um evento desse tipo, que alguma prancha de atualização anterior volta, algum personagem anterior volta para você comprar, ou às vezes acontece isso de alguma prancha com poder especial, fica gratuita por 24 horas dessa vez é a Teleporter, e está aqui embaixo escrito que a Teleporter está gratuita, e aqui tem um contador que mostra quantas horas ainda tem restante para você utilizar ela de graça, então estou podendo utilizar pela primeira vez a Teleporter no iPhone vamos lá então para o gameplay, já estou utilizando uma personagem de uma atualização que era bem futurista que era da atualização de Soul, a Mina, vamos ativar ela aqui, para quem não sabe para que serve a Teleporter é mais um negócio visual mesmo que ela traz para a gente, ela teletransporta o seu personagem de um trilho para o outro eu já havia feito um vídeo para o canal, inclusive é o vídeo mais visto do canal até hoje é um da Teleporter, no qual eu mostro o poder dela em primeira mão, poucos dias depois de ter saído o vídeo dela eu trouxe para vocês visualmente é a prancha que eu mais gosto no Subway Surfers, eu gosto muito dela ela não ajuda em nada no gameplay, mas fica muito bonito e é legal esse somzinho que ela traz aí também quando você troca de linha, quando você está utilizando a Teleporter então a prancha é muito bacana, só que ela é muito cara, por isso que eu não comprei ela ainda eu não lembro ao certo quantas moedas é agora, mas é bem caro, eu ia gastar boa parte das moedas que eu tenho olha só o somzinho que ela faz aí quando a gente troca de linha bom, vocês viram ali o som que a Teleporter faz quando a gente troca de linha aqui no jogo deixa eu diminuir o volume, as vezes esse volume aqui do iOS atrapalha um pouco no meio do vídeo pois aparece no meio da tela, mas de boa, deu para vocês ouvirem ali o som específico da Teleporter que é uma prancha muito bacana e olha só, o personagem está se balançando bastante para os lados, um pouco mais que o normal é que essa atualização da Arábia está um pouquinho estranha os personagens estão se movimentando todos muito, muito forte para os lados, sabe? estão rebolando bastante eu acredito que seja um bug, bastante gente veio perguntar para mim, será que é bug ou não? isso, eu acho que é, porque até com a Teleporter, se você for reparar a personagem está balançando demais para os lados em alguns momentos aqui mais do que o normal, se você reparar no outro vídeo que eu trouxe de Subway Surfers para vocês o meu primeiro vídeo mostrando a Teleporter, eu vou deixar na descrição deste vídeo para você conferir lá, beleza? já aproveita e deixa o seu gostei naquele vídeo e deixa o seu gostei nesse vídeo aqui também, caso você tenha gostado dessa dica aqui ter mostrado para vocês que teve um evento de 24 horas com a Teleporter gratuita se você está vendo esse vídeo aqui depois que o evento já acabou bom, você perdeu, foi uma pena mesmo mas fica de olho que nas quartas-feiras acontece isso, às vezes, de alguma prancha e tal se fica gratuita para você utilizar por 24 horas claro que um dia desses a Teleporter volta aí para a gente estar utilizando ela gratuitamente e é sempre uma grande chance, né? você poder utilizar uma dessas pranchas que é tão cara você vê se vale ou não a pena você estar pegando ela a Teleporter, como eu já mostrei aqui, é só visual, né? mas muita gente tem dúvida de como que ela funciona já que o nome dela está ali, teletransporte, né? então o que será que ela faz? ela te teletransporta para outro lugar na frente do jogo, coisa assim? então a galera já pode estar tirando sua dúvida tanto aqui no vídeo que eu estou mostrando para vocês ou quem não viu o vídeo, coisa assim, né? só joga o game, pode estar conferindo aí graças a este evento caso você não esteja inscrito no canal, se inscreve aí pois todo dia tem vídeo novo me acompanhe no Twitter e no Instagram que estão na descrição desse vídeo eu sempre posto suas novidades por lá inclusive quando essa Teleporter aqui ficou gratuita por 24 horas eu avisei a galera lá no Twitter então me acompanhe no Twitter e no Instagram que estão na descrição deste vídeo, beleza? se gostou muito do vídeo e quer ajudar aqui o canal compartilhe esse vídeo no seu Facebook eu agradeço bastante quem está compartilhando os vídeos no Facebook conta dos vídeos do canal para os amigos valeu mesmo quem está ajudando aí compartilhando os vídeos pois bem galera, então é isso que eu tinha que mostrar hoje para vocês um abração a todos e até o próximo vídeo fui! Fui! Fui!